Fala galera, hoje eu vou trazer mais um vídeo do meu canal, eu sou o Théo e ele é meu primo Arthur, galera, o dia que aparece no canal hein, só uma vez, mais, duas vezes, do vídeo de piscina, é, de piscina e da reajuda com medo, as duas vezes, então, e da despedida, não, da despedida é de outro canal, é e é né, vai, Então, vamos pro vídeo, calma aí vó, não aparece não vó, se você não quer aparecer, não aparece, boa gente, minha vó não quer aparecer não, é, não quer aparecer, então vamos começar por esse quarto, tem uma bagunça, e aí galera, olha aqui que a gente ia jogar agora, MICAR NOS MOINE Isso quebra, é o Látacodio de Nascimento, vem, vai, continua, então, galera, vamos, não vou botar isso, não, silêncio, eu não vou entrar, eu não vou entrar, vai, 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 deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar, vem, 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 Aqui é a sala A sala onde eu fico sempre assim A cozinha Vó Deixa eu... Não aparece Filma a sua cara aí E a menina veio hoje? Já foi? Ai quer dar luz aqui Galera, vai ter um vídeo passando uma noite nesse escritório Que a gente tá escurecendo aí Não, não tá escurecendo, tá de tarde Não, daqui a pouco vai escurecer É A gente vai passar no mercado da noite É Galera, se inscreve no canal, ative o sininho Pra receber todas as notificações O vídeo é só esse, espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha o vídeo pra todos os seus amigos